De mato cerrado se faz um homem No mato fechado se acha um homem No mato lá do morro quando arde a arueira Simpatia certeira é que cura a arueira Tempo do mato é num segundo E num segundo cabe inteiro No sorriso de um menino cabe o mundo Tempo do mato é num segundo Não conheço lugar onde aconteça Tanta coisa como nesse mundo De pele epiderme se faz um mais profundo Não conheço lugar onde aconteça Tanta coisa como nesse mundo De pele epiderme se faz um mais profundo O mais profundo O tempo virado O homem contava invertido O tempo virado Dava bom dia Quando era boa tarde Dava boa tarde quando era bom dia No sorriso de um menino No sorriso de um menino No sorriso de um menino cabe o mundo Tempo do mato é num segundo 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 O tempo passado Não conheço lugar onde aconteça Tanta coisa como nesse mundo De pele epiderme se faz o mais profundo Não conheço lugar onde aconteça Tanta coisa como nesse mundo De pele epiderme se faz o mais profundo O mais profundo O tempo passado Não era para ser esquecido O tempo passado Não era para ser esquecido Não era para ser esquecido Não era para ser esquecido